Eu acho assim, não acho não, tenho certeza, acho que a educação, ela gira em torno do professor. Hoje o grande problema do Brasil, são dois da educação, não, diria três, mas a gente tem essa questão da má formação realmente do nosso professor, formação do professor é ruim mesmo, então obviamente que isso, como a gente falou, se transfere para a sala de aula, a gente tem questão de gestão mesmo, de direção, a maior parte dos diretores são indicados, não são realmente diretores, é vereador, é político, enfim, às vezes o cara não sabe gerir a escola, e até a questão política mesmo, a gente tem vários exemplos no Brasil hoje de programas que estavam dando certo, e quando o outro grupo político assume, destrói aquele programa educacional, enfim, mas é certo hoje que, cara, um professor bem formado, ele faz total diferença na aprendizagem do aluno, não existe nada hoje mais importante para a aprendizagem do aluno do que o professor bem formado, com suas estratégias, cada um com as suas, com as suas técnicas, eu estava lendo um trabalho, era numa escola estadual também, e, cara, ensino noturno, aquele das sete até, vamos, da noite, eu já dei aula no EJA, eu já dei aula no EJA, cara, maravilhoso, eu amei, eu amei, eu também, os caras precisam daquela porra, né, uma vibe diferente. Então, se tu é brother dos caras, cara, eles te respeitam muito, assim, né, a comunidade, a galera toda ali, te respeitam muito, assim, mas eles trouxeram, era uma escola, obviamente, onde os professores estavam lá desmotivados, enfim, os alunos não ficavam, saíam da aula, enfim, e levaram uma professora super talentosa de cursinho para dar aula nessa escola, e foi um sucesso, ou seja, todos aqueles alunos que eram taxados como, ah, eles são desinteressados, porque o professor, tem muito professor que gosta de jogar a culpa para o aluno, ou para a família, né, a culpa é a família, não tem estrutura, então ele não tem como aprender, e isso geralmente é para a comunidade mais pobre do Brasil, né, tipo, ah, é pobre, a família é problemática, esse cara não tem como aprender. Não, cara, ele tem sim, mas depende do professor, o professor tem essa capacidade de fazer esse cara aprender, mas muitas vezes transfere a responsabilidade para outro lugar que não seja ele. Então, se a gente tivesse professores mais bem formados, né, óbvio, deixando o tempo para ele preparar a aula, para ele estudar, para ele se formar, enfim, para ele fazer uma faculdade legal, ou cursos de especialização, enfim, cara, certamente a gente mudaria muito a educação no Brasil. Então, o professor é fundamental. A gente tem professor ruim que ele nem sabe que ele é ruim, né? Ele nem sabe que ele é ruim, e aí ele fica culpando os alunos, enfim, ele fica... E a gente não tem... E quando a gente tenta implementar isso, não a gente, não eu, mas quando você lê estudos de tentar implementar isso nas escolas, tipo, ah, vamos começar a ver se os alunos realmente estão aprendendo, vamos fazer testes, vamos medir, vamos dar aula de reforço, enfim, cara, a maioria vai ter que sair da zona de conforto, e eles são contra. E aí entra sindicato, e aí faz greve, e aí você não consegue tocar o negócio, entendeu? Porque o cara vai ter que se mexer, sair da zona de conforto. Tem muito professor, qualquer ser humano gosta de ficar na zona de conforto, só que, cara, você está trabalhando com a educação, e, cara, é meio clichê o que eu vou falar, mas é o futuro do país. Hoje a gente vê que educação e crescimento econômico estão diretamente ligados. Se você não tem uma boa base de pessoas intelectualmente desenvolvidas, cara, você não tem como... Tem empresa que quer vir para o Brasil e não vem porque o trabalhador brasileiro tem má formação. E aí ele vai para outro país, entendeu? Então passa sempre pela figura do professor. É, contar só uma historinha aqui do Ijo, que rolou comigo, cara. Por acaso, está lembrando essa história esse fim de semana. Estava lá no Ijo até no Pedro II, ali, do Engenho Novo. E a galera mais coroa, assim, mais velha que eu, até, tendo aula. E aí teve um dia que cheguei no pátio, veio uma senhora mais velha que eu, e falou, pô, professor, eu queria te agradecer, mas quero falar para você o seguinte. Tem muito professor, até que vem dar aula para a gente, e acha que a gente é burro. Fala assim, ah, não, tem que passar vídeo dublado, que legendas não sabem nem ler direito. Então, cara, tem professor que esculacha mesmo. E eu até sei que, nesse momento, vários professores devem estar odiando a nossa fala. Amanhã vai ter vários cortes, a gente vai ser destruído amanhã, fica tranquilo. Tá? E aí ela falou assim, cara, tem vários professores que acham que a gente é burro, professor. A gente não é burro, cara. A gente só perdeu o tempo de estudo e está voltando agora. E você deu aula de genética para mim, professor. De aula de genética. Ela imaginou o Ijo para a galera mais velha. E queria te falar que hoje eu tive um dos dias mais felizes da minha vida, porque a minha filha está no terceiro ano regular aqui, durante o dia. E hoje, antes de vir para a aula, eu sentei e estudei genética com a minha filha e consegui explicar para ela, primeiro, a Lady Mendel, a gente fez exercício junto. Eu nunca imaginei que eu fosse, na vida, conseguir fazer. Cara, acabou, né? Tu ganhou o teu dia. E aí, quando você fala assim dos problemas, eu concordo, obviamente, da má formação do professor, dos gestores. Cara, mas eu vou até tocar num outro ponto, que eu também acho grave, e esse eu acho até mais difícil de mudar, que é a falta de exemplo, cara. Como assim falta de exemplo? Outro dia eu estava vendo, assim, uma reportagem, cartinha do Papai Noel, estamos indo lá no orfanato levar os presentes para as crianças. E aí, na reportagem, o que você pediu? Perguntava para as crianças no orfanato. Ah, eu pedi um ring light. O que você pediu? Pediu um pau de selfie. Porque a galera querendo ser, cara, no orfanato, querendo ser blogueira. Entendeu? O ponto que eu estou querendo chegar é, você entrar numa sala de aula e falar, ó, vamos estudar fotossíntese, respiração, genética. Para quê, professor? Eu já ouvi, eu ouvi esse ano. Pô, professor, só quero pegar o diploma mesmo. Pô, meu parceiro, meu primo, mora lá na mesma comunidade que eu. Pô, ele está ganhando 200 reais por dia de iFood, cara, de entrega. Entendeu? Ele está trabalhando com delivery, está ganhando 200 prata por dia lá com a moto dele. Pô, 6 prata por mês está ótimo, professor. E, de fato, pensa aí num cara que se forma em letras, que se forma em biologia. O cara, pô, estudou pra caraca ali, chegou depois de 4 anos de faculdade. Chega nesse salário. Vai ganhar isso ou menos, se bobear. É, e o cara olha, pra que eu vou fazer isso? Aí o cara olha assim, cara, pra que eu vou estudar? Entendeu? Eu acho que falta o exemplo, de fato mesmo, que assim, estudar, se dedicar. Cara, pode mudar a sua vida, pode mudar. Por isso que eu acho importante, pra cacete, a gente estar aqui. E é importante pra cacete. Eu falo, cara, olha ali, meu professor, cara. É, isso é uma coisa legal de vocês. E de mostrar assim, cara, ó, se tu estudar... Tem professor que vence na vida. É, isso. E você pode transformar a sua vida, sim, através da educação, cara. Porque a galera tem muito esse... É um estereótipo, né? Que o professor é morto de fome. Eu acabei de falar, se o cara dá 40, 50 anos... A gente reforça, a gente gosta de reforçar isso também. É, a gente brinca com isso, né? Mas eu nunca me coloquei, e muitos professores se colocam nesse papel de vítima. Ai, meu Deus, coitado de mim. Eu nunca me coloquei nesse papel de... Ai, meu Deus, eu sou professor, ganho... Pô, cara, eu quero ser um professor tão sensacional, que eu vou cobrar o que eu quiser pela minha aula. Era isso que eu pensava. Então, eu nunca caí nesse discurso do... Sou professor e eu tô condenado a... O professor tem muito isso. Ah, voto de pobreza, que é amor. Não, cara, você tem que pagar suas contas. Você tem que viver bem. Você tem que ter qualidade. Você tem que dar menos aula pra poder estudar. Então, tudo tá dentro desse... Desse contexto, né? De ser professor, né? Pô, mas assim, de fato, o que você tá falando tem muito... Faz muito sentido, porque... É muito difícil você encontrar alguém que sonha em ser professor. O cara que foi impactado por um professor, de certa forma. O cara que se apaixona por um assunto no nível dele querer dar aula daquela porra ali. Não é comum. É muito mais comum, moleque, que é o ring light mesmo. Cada vez menos pessoas procurando a docência. Cada vez menos. É. Eu falei, falei, eu queria falar isso, na verdade. Eu esqueci o que eu falei. Mas a gente tem um problema sério de falta de professores. Hoje, só pra um dado, 60%, 40% dos professores que estão no ensino básico não são formados na área. Por quê? Sei lá, o cara é físico e vai dar aula de história. Porque não tem professor pra colocar. E isso tá cada vez pior. Por conta das redes sociais que o cara fica... O mundo mudou, realmente, o aplicativo, o cara começa a calcular. E realmente um pós-formado ganha pouco. Acho que a bolsa hoje é... Bolsa de faculdade, de mestrado é R$ 1.400, R$ 1.700. Aí o cara não pode trabalhar. Como é que você vai fazer mestrado pra se formar ganhando R$ 1.700? Agora já pode. Agora pode? Já pode, já pode. Mas na minha época não podia. Teve um aumento e já pode trabalhar. Quanto que é a bolsa hoje de mestrado? Cara, eu acho que a bolsa tá R$ 2.400, por aí. Mas é baixo. É baixo. Mas pode trabalhar, pelo menos. Mas, cara, você pode trabalhar. Mas se a faculdade não colocar as aulas todas concentradas num horário... Você tá fudida. Você não consegue trabalhar. Se ela espalhar. Porque muito professor universitário gosta de botar o horário que ele... Que é bom pra ele, né? Ah, segundinha de manhã. Não pensa muito no aluno. É porque ele quer fazer pesquisa ou porque ele quer fazer outras coisas. Então, o que que acontece? Você acaba querendo trabalhar, mas você tem uma aula de manhã. Você tem um bloco de aulas à tarde, você não consegue trabalhar em lugar nenhum. Às vezes, você tem que trabalhar à noite. Às vezes, até aula que invade à noite. Vai até sete, oito da noite. Então, tem esse problema também, né? É, e aí o preconceito pode estar em tudo quanto é lugar. Eu tive preconceito em casa. Quando eu falei pra minha mãe. Pô, mãe, vou fazer biologia. E eu era bom aluno, né? Eu era bom aluno. Eu era bom aluno. Mas por que você não vai fazer medicina? Cara, porque eu quero fazer biologia. E aí, não, biólogo você vai ser professor, fiscal da natureza ou maconheiro? Acertou em todas, mãe. Só não fui fiscal da natureza. Então, é isso. E aí, encheu o meu saco, cara. Encheu o meu saco. E olha que minha mãe é da área de ciência. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei, não, você enxergou o futuro. Vai fazer genética. E aí, eu fiz ecologia e depois virei professor, pelo menos. Acertou nisso. E, cara, dentro da faculdade, por exemplo, lá na UFRJ, a gente escutava muito. A gente sente aquele preconceito com o cara que escolhe ser professor. Porque tem, assim, essa máxima de que, ah, se tu é bom, tu vai ser pesquisador. Tu vai pra academia. É, sério. Sério? E quem vira professor, normalmente, é o pior aluno. Tem até uma frase, eu não lembro direito, mas é uma frase pesada, né? É, quem sabe, faz. Quem não sabe, vira professor. Tem essa frase. Já ouvi isso aí. Então, existe até esse estigma social que tá cada vez pior, né? Num mundo em que as pessoas acham que é fácil ser famoso, né? E aí, você fala que vai ser professor e não tem reconhecimento mesmo. Meu pai dizia, pô, mas você vai ficar contando quantas pernas tem uma barata? Sabe? O que você vai fazer da vida? E ainda você fala que é professor... E quantas pernas tem uma barata? Quantas pernas tem? Isso, boda. Exápo, né? Todo inseto tem seis patas. Tá bom. O besouro tem seis patas também. Aranha, tu sabe quantas patas tem uma aranha? Tem oito. Boa. O que é isso? Porque a galera acha que aranha é inseto. Vocês acham opilião lá em casa. Pô, que porra é essa? O parente da aranha. O parente da aranha. Parece ser um aranhão, mas é um bicho super raro, assim. Mas estava morto lá em casa. Alguém batou ele. Mas, enfim, eu acho que, voltando ao professor ali, existe realmente esse problema de falta de reconhecimento social, falta de bons salários, né? E você ter um vislumbre de carreira até, tipo... Por exemplo, eu não sou a favor... Agora vai dar uma polêmica. Eu não sou a favor de aumentar o salário dos professores. Aí o cara pega só esse corte. E já bota lá no grupo dos sindicatos. Eu sou a favor de você trabalhar com gratificação para o professor. Ou seja, aqueles professores que realmente estão gerando resultado na sala de aula, que estão fazendo com que os seus alunos aprendam, eles merecem receber gratificações financeiras mesmo. Porque o que acontece hoje? Todo lugar o professor tem que ganhar tudo a mesma coisa. Então o Oda, que é um baita de um professor lá no colégio, às vezes ele tem o mesmo salário do pior professor do colégio. Então na educação tem essa sistematização de salários dos professores, onde o pior ganha o mesmo numa escola do que aquele que é melhor. Não sei como é na tua. Mas eu lembro que eu ficava muito indignado no cursinho, que eu era bom dando aula, né? Ficava lá, tinha enquete, né? Lembra das enquetes? Adorava as enquetes. Enquetes, sabe? A gente chama de ribope. É, lá em Santa Catarina era enquete. E saí as enquetes, pô, eu estava sempre lá, primeiro, segundo, então... E eu ganhava a mesma coisa do vigésimo. Ah, mas se eu der aumento pra você, que traz matrícula, traz aprendizado, vai dar um problema com os outros. Sabe? E eu acho que isso é meio coletivo, né? É, pensando de forma bem utópica, bem utópica, bem utópica. We are the world. É, o ideal chama de esquerdista ainda? Depois de falar isso? Ah, eles me chamam, é. Eu acho engraçado porque eu penso essas coisas. Mas a gente tem que metrificar. Experimenta falar pros professores, você vai metrificar pra ver se realmente os alunos dele estão aprendendo. Ó, a cada dois meses a gente vai ter uma prova padrão, que se for no município, é pra todas as séries iguais. E vamos ver quais são as turmas que tiram as melhores notas. Em matemática, em português, em ciência. E agora, caramba, professor Geraldinho lá. Pô, tá detonando. Esse merece ganhar bem. Esse merece ser reconhecido. Eu gosto da ideia. Agora, a dona Zuleika. Cara, tem, juro, cara, tem professor de escola particular que usa o horário dele da escola pública pra preparar aula pra escola particular, cara. Tipo, é uma vergonha isso. E ninguém sabe. Tipo, fica ali. Os alunos também, né? Fica, ah, faz aí um, copia um texto aí e o cara fica corrigindo prova. Vi direto. São coisas que eu vi durante a minha profissão. O cara corrigindo prova de escola particular durante a aula dele na escola pública. Por quê? Porque não metrifica. Porque a hora que metrifica... E aí, quando dá aumento, ah, dá aumento pra todo mundo. Esse cara não merece aumento. Esse cara que corrige prova quanto ele deveria dar aula, ele não merece aumento, esse cara. Agora, o Geraldinho lá, que prepara a aula, que ensina os alunos, esse merece. Então, quando fala aumento pra categoria, não. Aumento pra quem realmente é bom na categoria. Mas... É, o que eu ia dizer no mundo ideal é tentar tornar todo mundo bom. A gente sabe que isso aí não vai rolar. Mas se tu fizer isso, tu incentiva o cara que é ruim, fala, você quer ganhar dinheiro? Irmão, você vai ter que melhorar. Vamos pegar. A educação no Brasil hoje é uma porcaria. Pô, pisa. Qualquer teste que faz, cara, o Brasil sempre tá lá atrás. Ou seja, os alunos do Brasil ficam muito tempo na escola e não aprendem quase nada. Nós somos exemplos, né? Como a gente fala que passamos pela faculdade e só aprendemos como a gente resolveu ler. Os alunos não aprendem nada. Se a gente chegar hoje e falar, ah, o problema é o salário do professor. Tá, beleza. Vamos aumentar o salário de todo mundo. Vocês acham que vai mudar a educação? Não. Não vai. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa que ele faz em sala de aula. Não é porque ele vai ganhar, ganhava 5 que vai ganhar 10, que ele vai mudar. Nossa, agora eu vou apavorar. Ele vai continuar sendo o mesmo professor. Porque muitas vezes ele nem sabe como melhorar. ninguém dá o caminho, ninguém ajuda o cara também. O cara fica sozinho lá. Agora, se você põe um sistema de gratificação, todo mundo fica de olho nele. Pá, o que eu tenho que fazer? Os meus alunos têm que aprender pra ir bem naquele teste. Quando falam em teste, a galera pedagogo, enche o saco, né? Começa a ficar, ai, meu Deus, vai testar os alunos. Cara, a gente tem que testar pra ver as deficiências do aluno. Pra poder, inclusive, salvar o cara no meio do caminho, né? E não abandonar ele na... Tem aluno que você não sabe nem que ele tá aprendendo, ele tá abandonado lá. Passa 9 anos na escola e ninguém sabe que aquele cara não sabe escrever. Tem um número, cara, que o cara termina o ensino básico de 100 alunos, 55 saem alfabetizados, desses 55, 4 sabem fazer porcentagem, por exemplo. Não aprendi nada de matemática. O cara ficou 9 anos na escola e o cara não sabe fazer porcentagem. Então, quando fala vamos aumentar o salário dos professores, não, vamos aumentar dos melhores. E a partir daí, aqueles que querem melhorar, que trabalhem e melhorem, ou que a escola ajude, ou faça um programa, enfim, a superficial que eu tô falando aqui teria que ser aprofundada. Assim, eu concordo que não passa pelo aumento salarial, eu concordo. Assim, que não é uma questão que a grana... Mas é um clichê, né? Que todo mundo fala isso. Sim, todo mundo fala. Porque ganha pouco. Eu acho que não é por aí. Ganhar pouco atrai também, não atrai talentos. O cara quer ser cientista da NASA. Tu quer ser cientista da NASA ou quer ser professor? Pô, quero ganhar mais. Obviamente tem isso também, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.